Música Vamos lá, podemos começar Então vamos lá, vamos começar o túnel, hein? Deu final aqui? Deu final? Vai começar pela ponta de quem, hein? Começou, é o túnel Começou por aqui, hein? Música Levanta os versos, gente, que o povo tá passando Levanta os versos, que o povo tá passando Música Pessoal do lado de fora, mais palmas Vamos levar a galera aí E vamos dançando e vamos passando Música E vamos, que vamos, tá dando pra ir, gente? Música Tá dando certo, hein? Música Música Já chegou, gente? Música Música E dançando, vamos lá! Música Música Quem é de Cristo, dê um grito aí que eu quero ouvir! Música 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 Vamos lá, hein? Música 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 Eu acho que esse filme não tá ficando maior, hein? Música Música Já chegou? Música 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 E agora eu quero ver todo mundo na rodinha de quatro Música 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 E olha o fim do que vai, mas não vai! Música 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 Quem é que vai participar da jornada da Juventus aí, gente? Música 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 E' prima d'Italia! Aplausos Aplausos